Trocadilho são jogos, trocas de palavras que pronunciadas se assemelham a outras, dando margem a outra interpretação e que, geralmente, possui finalidades humorísticas, maliciosas, obscenas ou grosseiras. A própria etimologia ajuda no entendimento do significado trocado mais ilho, ou seja, trocadilho deriva-se de trocar. Dois exemplos engraçados. Gosto de azul, a chapeuzinho vermelho. Eu não tenho, mas o Franks tem. Mais um vídeo gotinha de português do canal Help Tutoriais. E aí E aí E aí E aí